Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus, vindo hoje segunda-feira trazer os dados da semana Geralmente trago no sábado, no domingo, mas eu não tive condição de gravar nem no sábado, nem no domingo, não tive tempo E aí, como eu prometi, que eu não vou ficar muito tempo sem postar vídeo, pelo menos um ou dois na semana eu vou postar Me esforçar pra colocar pelo menos dois vídeos na semana, e aí, hoje eu resolvi trazer, na segunda, um tempinho livre de calmaria Então, venho eu trazer os dados da semana Essa semana, gente, eu usei muito perfume que tava lá encostadinho Essa foi a semana, semana passada, foi a semana dos encostadinhos Eu usei bastante perfume que tava lá encostado, nunca mais tinha usado Então, eu fui selecionando assim, usando só os que estavam encostados Assim, unha essa semana, semana passada, não deu pra fazer, pra cutilar e tal Então, não fiz nada, nem eu mesma, nem na manicure A manicure não abriu, porque foi na quinta-feira, geralmente faz minha unha na quinta-feira, né? Mas, eu marco na quinta, só que aí foi a lavagem do Bonfim, então ela, obviamente, não abriu, né, gente? Então, aí eu fiquei sem fazer a unha essa semana, não usei nenhum esmalte Enfim, também é bom dar uma descansada, às vezes, né, gente? A gente não sabe disso, né? Muitas vezes a gente não se dá conta disso Que é necessário você deixar sua unha respirar também, sem esmalte, né? Às vezes, tem semanas que eu, né, vou pra manicure, tira um esmalte, ela cutila e pinta novamente Então, é necessário, às vezes, a gente deixar a unha descansar um pouco, né? Ficar colocando, né? Deixar ela respirar Então, deixa a minha unha respirar um pouco se a semana, né? E, ok, vamos lá começar Essa semana, eu fui à praia, né? Então, aproveitei a quinta-feira, não fui pra lavagem do Bonfim Mas, eu fui à praia também É assim, gente, não dava pra ir pro Bonfim Mas, aí, também, como é um dia, assim, tão festivo Assim, eu também não gosto de ficar em casa, sabe? Eu quero sair Aí, eu fui na praia, assim, rapidinho Eu e Tereza só Porque, aqui, a gente, agora tem que fazer assim, né? Tem que revezar Se eu saio com Tereza, Manuela fica em casa Se eu saio com Manuela, Tereza fica em casa por conta da minha mãe Isso, se ela estiver no dia calmo, né? Se ela estiver no dia calminha no dia Então, dá pra sair com uma ou com outra Às vezes, acontece de eu sair E, depois, é... Uma das duas fica me mandando mensagem Eu falei, em que hora? Minha vó tá agitada e tal Então, assim, mas, graças a Deus, nesse dia Ela ficou quietinha E, depois, tinha uma praia, né? E, aí, eu usei esse daqui, ó É o Natura Foto Equilíbrio Né? É... FPS 60 É... Pro corpo Usei esse aqui Porque, gente, eu bronzeio mesmo com protetor solar, tá? Mas, eu não... Como eu... Geralmente, eu não exponho ao sol mais na praia, assim, né? Geralmente, eu vou pro bronze E, aí, faço bronze de fita, né? Que fica mais bonito E vou praia, assim, só mesmo pra tomar, né? Tomar uma gelada Curtir o solzinho, assim, embaixo do sombreiro Mas, às vezes, eu passo também, assim É... Usam, né? Protetor mesmo, assim Porque, mesmo embaixo do sombreiro, gente, né? É... Os raios, né? Ultrapassam E... É bom usar, né? Então, eu usei ele Aí, eu usei esse no rosto Eu usei esse aqui É... O Sam da... Esse é o Fator 50 Pra rosto da Avon Eu gosto mais da Natura, gente Do Foto Equilíbrio pro rosto Que ele fica bem sequinho A pele fica maravilhosa E, engraçado Quando eu uso no dia No outro dia, minha pele tá perfeita Esse protetor é maravilhoso O Foto Equilíbrio da Avon Que eu não achei Porque a dona Manuela Sempre pega pra ela E, na hora de sair pra praia Eu não achei, então E eu sempre tenho vários em casa, né? Aí, eu não achei Então, peguei esse aqui Pra não sair sem nenhum protetor Mas esse aqui também tá bem usadinho Eu também uso, sabe? Mas, prefiro o da Natura O outro Exclusive o para rosto, né? E também usei esse Nivea Né? Pros lábios Pra não ressecar, né? A gente tá até acabando Tenta é comprar outro Porque esse aqui já tá nos minutos finais Eu gosto muito dele Até no dia a dia eu uso esse Nivea Pra hidratar meus lábios, gente Porque, assim Meus lábios são muito sensíveis É usar batom Pode ser o batom mais hidratante que seja Meus lábios ficam ressecados Então, eu sempre tô usando esse aqui O óleo de coco também A gente passa óleo de coco E no cabelo eu usei esse aqui, gente Que é da Lumina Que é um fluido Pra praia Se eu não me engano, né? Se eu não me engano É um fluido Um fluido com protetor solar A gente precisa pegar meu óleo Eu sempre esqueço Só o momento Voltei, gente Aqui Eu usei esse aqui Que é um cero, na verdade Um cero de blindagem Para o sol, tá? É cero de blindagem Para proteção E força Cabelos Para cabelos expostos Ao sol Aí eu sempre Levo algum produto Assim Quando eu vou à praia Né? Ele tem aquele cheirinho De mato, gente Né? Mas, assim O que importa é a proteção, né? Tem aquele cheiro Da linha de Lumina Mas o que importa Pra mim É proteger meu cabelo Então eu levo Levei, né? Usei também Esse Lumina Eu não sei se Esse aqui foi do ano passado Do verão passado Gente Eu não sei se Esse ano veio Ou tô Eu não lembro Não me atentei a isso, tá? Mas aqui Acho que foi no verão passado Que eu comprei Esse aqui Acho que ele não vem sempre Se eu não me engano, tá? Acho que ele vem Mais na época do verão mesmo Eu acho Tenho certeza E aí, gente Também usei aqui Essa base Né? É que eu tô usando ultimamente Que é a da Nina Secret Tô mostrando sempre ela aqui É um tom mais bronzeado, né? Depois eu vou comprar um mais claro Porque quando chega O inverno Geralmente eu não tomo sol E Então eu posso usar Uma base mais clara, né? No rosto eu não tomo sol Gente, nenhum Gente Eu não tomo Eu passo protetor Mesmo quando eu vou fazer bronzeamento Eu sempre cubro o rosto Além do protetor Eu vou com Com a viseira Alguma coisicinha O chapéu Pra não Pra proteger meu rosto Aí passo O protetor solar, né? Claro Mas assim O meu rosto fica mais claro E minha pele fica mais Bronzeada E aí o que acontece? Por isso que eu tô usando ele O que mais escuro Né? Não que meu rosto Esteja bronzeado Não, mas Eu uso ele mais escuro Pra igualar Pra não ficar o corpo mais O rosto Pra ser um fantasma Rosto branco E o E o resto do corpo bronzeado Então eu uso ele Também eu usei Esse semana Esse Hidratante Da Da Avon Com vitamina C Gente, eu gosto muito dele Ele parece um protetor solar Ele é consistente Ele é muito consistente Ele parece protetor solar, gente Porque ele fica assim Ele ainda fica branquinho Sabe? Você passa no rosto Fica branquinho assim Tipo protetor Eu gosto Eu gosto muito dele Ele é bem consistente Bem grossinho mesmo Ele tem fator de protetor 50 Mais FPS 50 Mas ele é um Ele é descrito na revista Da Avon Com um Ah Um creme hidratante Com vitamina C Não um protetor solar Então, embora algumas pessoas Já veem algumas resenhas As pessoas discordando De que ele não seja Protetor solar, né? Por causa do aspecto dele Aí no cabelo, gente Eu usei Senta ali Daqui a pouco Ei, moça Moça Ei Está fechado Moça Pera aí, gente Rapidinho Moça Voltei, gente Eu deixei Na porta da cozinha Eu coloquei uma grade Coloco um cadeado Porque ela é muito sabida Então, ela não tem como passar Só que Nem toda hora a gente lembra De bater o cadeado Ela já aprendeu Às vezes eu deixava o cadeado Assim Fingido, né? Eu passava o cadeado Mas não batia o cadeado E ela No começo Ela não atentava Depois que ela começou a tentar Pra isso Começou a abrir E agora Ela já ia passando Pra correr Enfim Vai voltando aqui No cabelo Eu usei Vários shampoos Assim Não peguei Shampoos Porque, assim Tem vários No banheiro Eu vou Eu não sei Que um cronograma Essa semana Assim, muito Eu usei basicamente Esses dois aqui Né? Tá Tipo Pra hidratar Né? Essa Essa máscara Ela é de abacate Né? Que é abacate Eu, assim Ela é Ela diz aqui Que é de hidratação Mas Eu fico com a impressão Sempre que ela é De nutrição, gente Porque o abacate Ele nutre muito Os cabelos, né? E tem óleo puro De abacate Que tá concentrado Mas ela diz Que é uma máscara De hidratação Né? Então, assim Eu usei Na minha cabeça Que era Pra nutrição Mas Mesmo assim Acho que nutriam, né? Porque o abacate Como ela fala aqui Que é óleo puro De abacate Então, óleo Nutre os cabelos, né? Dá uma metada Dá uma nutrida Então Eu acho que ela É de nutrição Mas ela é de hidratação Então eu fiz Só hidratação Essa semana, né? Mas meu cabelo também Esse dia não tá maltratado Nó? Apesar que eu fui à praia Mas não Não molhei o cabelo Né? Não Tomei banho de mar Mas não molhei o cabelo E Usei esse aqui também Nesse condicionador Que eu falo pra vocês Que eu uso ele muito Assim, quando eu não Meu cabelo não tá precisando De uma super hidratação Né? Então De um tratamento Assim, super Né? Eu tô com pressa Eu uso ele E fica super hidratado Bonito o cabelo Então foi esses dois Que eu usei Essa semana No cabelo E usei esse Novex também Com creme de penteado Toda semana eu usei ele Que é Ele é o Especialista Novex É Cachos leves E com volume Bem que volume É Depende Do Sim Eu às vezes Eu uso um produto No meu cabelo Que tá escrito Que não dá volume Mas eu faço ele Dar volume Né? Coloco Pouco Se você botar muito produto No cabelo Ele não vai ficar com volume Mas quando eu quero Deixar ele com volume Eu dou uma reduzida Na quantidade de produtos Que eu uso Né? Porque me pentear eu passo menos Então assim Ele dá um volume legal Ele é três em um Então ele é o que? É... Ele é três em um Sim Três em um faz o que? Eu não tô achando Ele tá final de tardezinha aqui E eu já tô Já não tô enxergando Porque Já está escurecendo É hidratação, nutrição E restauração Legal, gente Né? Ele é três em um Ele nutre Restaura e reconstrói Então assim Muito bom E é ele que eu tô Até usando hoje também Olha Eu lavei meu cabelo hoje E ele tá Olha Ele deixa um brilho Tá vendo? Certo o brilho Não sei se dá pra vocês verem Na câmera Mas ele tá brilhoso É muito bom Eu gosto muito desse Novo Especialista O Especialista É... Ainda usei também Esse aqui que eu uso sempre Quando eu quero Não quero lavar o cabelo, né? Pra revitalizar só Que é Hidra Hair Da Instante Comprei esse produto Eu vi no Instagram Comprei E gostei muito É da Belza Acho que é Belza O nome da empresa Da Marta E... Eu gostei muito É muito bom assim Quando eu quero Só revitalizar Vou sair Vou sair Não quero lavar E molhar Eu dou uma revitalizada Com ele Ele é muito bom E agora Vamos aos perfumes, né? Usei... Tô usando poucos perfumes Gente, né? É... Usei esse aqui Que eu perdi a tampa Pra variar Jasmine Samba Que nunca mais Tinha usado Tava meio de cantinho E essa semana Eu disse Não, vejo lá Jasmine Samba Deu vontade Eu gosto do cheiro dele Como eu falei pra vocês Sempre falo aqui Ele me lembra O Classique Essence Né? Ele é algo Não é idêntico, gente Tá? Mas, assim Tem algo que me lembra O muito Classique Essence Eu acho Ao menos É... Aí usei O Joy Intense Que eu nunca mais Tinha usado O Joy Joy Intense Usei com moderação Né? Um sábado Eu saí pra almoçar E aí É... Usei ele Mas, né? Gente, assim Quando a gente sai Que a gente não vai pro sol E a gente sai Né? É... Num ambiente, assim Climatizado O perfume fica ótimo, né? O ruim é você botar Um perfume desse E ir pro sol, né? Que ele é talcado e tal Ele não é uma bomba Ele é um perfume Né? Não é a aguinha também, não Gente Ele é um perfume marcante Mas ele não é um perfume bomba Mas se você ir pro sol com ele Geralmente os perfumes atalcados Eu tô cheirando aqui Mas não é ele, não, gente Tô cheirando aqui Jasmine Samba Eu amo esse Jasmine Samba Ele é bem atalcadinho Tá? Então ele não combina com calor, não Mas eu usei E não deu ruim, não Porque Eu não saí Não fui pro sol Não fui assim Pra um lugar muito quente, tá? Usei também Esse lindo aqui Que é o Live Irresistível Blossom Crush Que eu sempre falo Dá uma dele aqui Trazer ele aqui direto, né? É... Cheirinho de rosas Maravilhoso, gente Eu amo esse perfume Esse cheirinho de rosas Ele Eu sempre comento isso Eu sempre falo Porque pra mim O que sobressai mais nele É esse cheiro de rosa É... O cheiro de rosas puro Assim Você sente o cheiro Da rosa mesmo, né? Não é aquele fundinho Não, é o cheiro da rosa É... Me lembra a infância, né? Que eu morava no interior Então, várias casas Tinha a roseira, né? Na frente e tal E aí Me lembra muito esse cheiro E usei esse também Que eu nunca mais tinha usado, gente É o Una Infinito É... Nunca mais usei o Una Infinito Ele tava lá encostadinho E ele... Gente, esse perfume é maravilhoso, né? Ele parece no começo É assim A saída dele Se parece algo assim Muito... É... Igualzinho Mas do mesmo, né? Aquela coisa docinha Tá? Tinha um cheirinho de... Meio que de uva Uma coisa assim Um cheiro assim Meio... Meio artificial, né? De uva Alguma coisa assim Aquela uva de... Tipo... Aqueles suquinhos de pacote Mais ou menos isso Mas... Depois, né? Ele evolui E fica um perfume maravilhoso, gente Muito gostoso Se eu não me engano Ele tava disponível esses dias, gente Né? Quem gosta, né? Porque ele não vem sempre Ele vem de... Vez em quando, né? Vem por época Ele tava disponível esses dias É... Quem quiser, né? Gosta, usa e... Acabou, de repente Quer recorrer É... Vou deixar aqui embaixo Meu link, né? Da Natura Digital E cupom de desconto, né? Que todo mundo gosta Mas ele é maravilhoso, gente Ele é muito gostoso desse perfume Eu tinha vários Só que aí acabei Vários De pronta entrega Não tinha... Não tinha backup dele, não Não tem backup dele Ele tá... Aqui, ó Eu usei bastante Quando ele chegou Não sei se dá pra ver Aí já tá bem usadinho Tá vendo, gente? Sacudindo ali Mas... Ele é uma delícia, gente Muito bom Muito gostoso mesmo Adoro esse perfume Muito E esses foram os meus usados, gente Só... Só esses Não tô usando muito perfume, assim É... Fora o óleo Que eu deixo sempre no banheiro Eu acabei esquecido de pegar, né? Que é o óleo Eu tô usando o óleo de... O 7, né? O amêndoas doces Que eu coloquei umas gotinhas de essência de canela Pra ele ficar com cheirinho de canela Enquanto o meu óleo de canela não vem, né? Não volta meu 7 canela A gente... É o único 7 que demora de mim É quando vem uma vez no ano E às vezes... É... Quando vem não nem dá Eu tento... O ano passado Ele veio, né? Em 2022 Eu tentei pegar Mas não consegui Não tinha mais Quando eu fiz fazer pedido Já tinha esgotado Então, assim Tô de olho Porque se ele voltar, né? No primeiro dia, assim Eu já tô pagando Garantir dos meus Que eu amo aquele cheiro É... O... Assim... Resolve, né? Fica aquele cheirinho de canela No óleo É... O... Amíduas doce Se você colocar a essência de canela Fica o cheiro de canela Bem gostoso, gente É bom que você É... Coloca assim É... Vai dosando, né? Quanto que você quer Né? De canela Se você quer Mais cheiro, mais intenso de canela Ou não Mas, assim É... Eu gosto Tô gostando, né? Se não Mas se ele voltar Eu paro que eu vou comprar, né? Enfim Então é isso Beijo Uma semana abençoada pra todos Fiquem com Deus Tchau Tchau